Vejo pra vocês mandarem palavras aleatórias lá no PP Vizinho, na caixinha de perguntas pra eu poder compor uma música e eu compus e ficou assim. Eu já peguei e essa câncer é pra você, um garoto que veio do nada e já conseguiu meu coração aquecer. A tempestade foi embora e agora essa é a nossa história e eu que nunca acreditei Eu amaria outra vez E era como eu tô agora, tipo num filme, num cinema Fico só contando as horas pra poder te dizer que eu amo você